Bom passe na direção do Gabriel, Egídio chegou para a marcação, ele tem o Otávio um pouquinho mais atrás, bola para ele, Otávio na frente, que belo passe do Fred para o Otávio para fazer o gol! Gol do Internacional! E um golaço do Inter na Arena do Jacaré para a festa do seu torcedor, aos 23 minutos do primeiro tempo, a tabela foi linda! Estava lá o menino Otávio para fazer o primeiro gol do jogo, na saída do goleiro Fábio, a bola ainda tocou na trave e o Otávio abre o sorriso para comemorar!